Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, aproveita e se você já se interessa pela temática, já se inscreve aí, deixa o like e vamos falar de livro, pois é gente, todo final de ano, vira ano, e eu faço vídeo na tag 5 livros, que é uma tag que tem aqui no canal e pro virado de ano eu faço 5 categorias, tipo um Oscarzinho literário e aí vamos falar sobre isso então, melhor livro, qual foi o melhor livro que eu li em 2019, gente, o melhor livro foi esse daqui uma história de um reino distante, ele é do Salvador Araújo, não tem resenha no canal ainda no dia que eu tô postando esse vídeo mas a resenha vai ser gravada em prévio, mas o que que acontece gente, como melhor livro, eu tentei pensar naqueles livros que eu sei que vai passar 2, 3 anos e eu ainda vou pensar neles, e esse definitivamente é um livro que não vai sair da minha memória gente, ele é uma fantasia, digamos assim, como eu posso classificar, a explicação dele aqui é muito grande e não chega a ser atrativa como o próprio livro é, mas é uma história, o que torna esse livro tão atraente é porque esse aqui, ele é uma narrativa, ele é uma história, uma fantasia, uma ficção, tudo, tem enredo, personagens cada um fala e troca a fala dos personagens e é em cordel, é todo em versos e rima, então assim sério, eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente o Salvador Araújo, tem outro livro dele também que eu já li depois eu vou fazer uma resenha dos dois, mas simplesmente é um livro que eu quero que todo mundo lê foi muito atraente a forma de ler, tipo, não sei explicar gente, mas realmente foi o melhor livro que eu li em 2019 a segunda categoria, melhor título, gente, não tem como não ser esse título porque esse item, título, é justamente porque tem nome que eu acho que chama atenção não quer dizer que foi o melhor livro, como eu disse, né esse aqui foi o melhor livro, esse foi o melhor título, porque é um título comercial, a verdade é essa e a gente precisa disso, a sutil arte legal, foda-se, eu acho assim foi o primeiro livro que eu li de 2019, tem a resenha dele aqui o irmãozinho dele, o fodeu geral, tem a resenha aqui nesse novo formato que eu tô fazendo não terminei de ler, enfim, mas eu acho que no quesito título esse livro com certeza foi o título mais atrativo, atraente de 2019, mas assim que merece atenção a terceira categoria é diagramação e aqui eu escolhi conexão essencial da Gabriela Brasil o que acontece quando você usa tecnologia com propósito e é um bom destacar isso aqui que ele é produção independente, assim como os meus livros então sim, eu acho que o ponto extra pra diagramação tipo, pesou ainda mais na dúvida que eu tava em outros livros a única coisa que eu sinto falta, gente, é de orelha eu sinto falta de ter orelha no livro, você senta e me contém aqui porque eu passei no livro didático, mas aqui a gente já tem o manifesto dela que é o manifesto conexão essencial o... como é de... ah, tem a minha dedicatória, né? que eu sou dessas, comprei autografado a gente tem um índice aqui até que é ok mas aí a diagramação, o que me chamou atenção foram as ilustrações tem umas ilustrações muito lindas que até aqui, deixa eu dar o crédito devido aqui da menina Laís Carelli e a diagramação foi Criatus Design então assim, eu acho que realmente de tudo que eu li esse ano eu não li muitos livros não, tá gente? acho que não chegou a 25, esqueci de fazer a conta mas tá entre 23 e 25 não bati minha meta de 30, mas tá valendo vivi bastante coisa enquanto não li então... a diagramação dele tem alguns trechos que dão um destaque assim tô mostrando com paciência, gente, tô não, né? assim... tem umas partes que tem uma tabela, alguma coisa então em geral, no que existe de diagramação eu adoro diagramações diferentes é uma coisa que eu valorizo então assim, olha essa imagem que linda eu acho que valeu e a produção independente também capa, não tava assim melhor capa gente, foi meio difícil porque as capas estavam meio assim igual eu falei, não li tanta coisa não li tanta coisa atraente assim esse ano mas eu acho que a capa, essa aqui ganhou de lavada por conta do nome pega a visão, Rick Chester aqui, ó por conta dessa jogada que eles fizeram com o nome dele ficou muito perfeito e quem conhece o Rick Chester sabe que isso é a cara dele certinho então assim... e o fato de ser verde e amarelo também tipo, chamou atenção pra questão de livro brasileiro já tem um selinho de best-seller é Chiquermo editora Buzz então caprichou aí na capa eu achei que chamou atenção ficou legal e a última categoria é melhor personagem, gente só que a maioria de vocês já devem ter percebido eu leio pouco romance, ficção, fantasias enfim eu leio muito não ficção e desenvolvimento pessoal e autoajuda então meio que mais da metade das minhas leituras não costumam ter personagens mas a gente sempre tem uma leitura aí pra aquecer o coração pra dar uma diferenciada e de personagem eu não vou falar de um personagem mas eu vou falar de um livro inteiro de personagens que é o Vale do Aventureiro da Ligia Dantes não é puxando sardinha, tá gente? não é porque eu conheço a Ligia e sou fã dela mas é porque eu conheço a Ligia e sou fã dela brincadeiras à parte eu sou encantada com a forma da Ligia escrever ela escreve muitíssimo bem eu sempre falei isso com ela não vou cansar de falar ela constrói os personagens de uma forma, gente muito maravilhosa ela consegue dar riqueza de detalhes ela consegue colocar num conto ela consegue colocar vários personagens eu fico assim como que você consegue? eu não consigo fazer nem a minha personagem principal direito e aqui o Vale do Aventureiro a gente tem várias crianças e assim cada uma muito intensa tem a família tem muita gente tanto é que eu falo com ela tem resenha do livro aqui também, gente e tem falo escritor com ela e tem perfil literário então quem quiser conhecer a Ligia tem bastante coisa aqui e esse é só um dos livros dela ela tem vários contos no Matpad na Amazon vou deixar o link delas aqui pra vocês acompanharem porque é simplesmente destaque com certeza de personagens da minha tagline de leitura e tem uma cena aqui, gente da galinha que eu falo gente ai enfim e puxando um pouquinho então nós temos aqui os top 5 né? melhor livro melhor título melhor diagramação melhor capa e melhor personagem e eu vou falar qual que foi o melhor lançamento de 2019 foi solteiras aos 30 gente tem que fazer um jabá aqui no final porque esse canal precisa sobreviver de alguma forma pra quem caiu aqui de surpresa nesse vídeo ou talvez não sabe não acompanhou esse ano eu lancei solteiras aos 30 juntamente com a Lígia e a Zana ó, esqueci de pegar o livro da Zana pra mostrar também mas enfim tem vídeo dos livros da Zana aqui no canal também então eu digo que o melhor lançamento de 2018 2018 2019 foi solteiras aos 30 e aqui tem personagens ricos de Lígia também então vale recomendo a leitura então é isso, gente muito obrigada por assistirem até aqui como eu disse se inscreva aqui no canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo o formato tá esse agora sem edição todo natural mesmo pra ficar mais viável pra eu estar aqui mais vezes então comenta aqui o que vocês estão achando o que a gente pode melhorar dentro desse formato o que vocês gostariam de ver por aqui porque nesse formato agora eu consigo também trazer mais coisa tá bom? não mais deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo compartilha com seus amigos pra vocês levarem mais seis livros não cinco seis livros de uma vez pra uma pessoa só beleza? é isso beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.